Você, que é jovem menor de idade, hoje eu vim te ajudar porque eu sei que você tem dificuldade quando o assunto é investir seu dinheiro. Então vem comigo que hoje o vídeo tá top, só bora! Fala aí estudantes, tranquilo? Meu nome é Matheus, eu tenho 14 anos e eu já estou em busca da minha liberdade financeira. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os 5 melhores investimentos que você, menor de idade, pode fazer. E fica aí até o final porque o último é o mais importante e o melhor de todos. Bom, o primeiro investimento dessa lista são títulos de renda fixa, que pra quem não sabe são basicamente títulos ou investimentos que já tem um prazo determinado, como por exemplo 5 anos. E também tem uma taxa que é definida logo na sua contratação, como por exemplo 8%. Pra quem já entende sobre o mercado financeiro, provavelmente não te indicaria um título de renda fixa. Isso porque ele tem um retorno menor e também um risco menor. E você é jovem, essa hora de você se arriscar, isso é o que todos dizem, esse é o pensamento popular. Porque se você perder dinheiro agora, você tem muito tempo pra recuperar esse dinheiro. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o porquê sim, os títulos de renda fixa podem ser sim um bom investimento. Como eu disse no começo, esses títulos de renda fixa, na maioria das vezes tem um prazo determinado. Então você deixaria seu dinheiro rendendo, por exemplo, por 5 anos. Agora imagina que você tem 13 anos, tem uma grana parada, quer deixar ela rendendo até os seus 18 anos. Porque com essa idade, você vai fazer uma viagem de formatura e lá vai usar todo esse dinheiro. Você não vai mais mexer nesse dinheiro. Vai deixar rendendo lá sem mexer 1 centavo até os 18 anos. Nesse caso sim, a renda fixa pode ser uma boa opção. Então essa primeira opção que eu tô passando, serve pra você que tem um objetivo com data definida. O segundo investimento dessa lista são os fundos imobiliários. Um dos meus favoritos, diga-se de passagem. Os fundos imobiliários são um fundo de investimento que alocam seus recursos em ativos do segmento imobiliário. Mas calma, eu sei que essa explicação ficou confusa. Vou tentar explicar de uma forma um pouco mais simples. Imagina que você e seus amigos querem comprar um shopping. Vocês querem ser donos de um shopping. Comprar ele e receber alugares mensais. Dessa forma, vocês se reúnem e cada um dá um pouquinho de dinheiro. Com isso, vocês vão lá e compram esse shopping. Sendo que cada um vai ser dono de um pedacinho desse ativo. Esse pedacinho que cada um é dono é chamado de cota. E na vida real, essa cota é negociada na bolsa de valores. Resumindo tudo, você e outros investidores vão dar dinheiro pra uma empresa que chama gestora. Essa gestora vai pegar o dinheiro de todos vocês e vai investir num imóvel. Como por exemplo, um shopping, pode ser um prédio corporativo, um condomínio residencial, um condomínio de prédios. Ou seja lá qual for o investimento que seja ligado ao ramo imobiliário. Vendo pela primeira vez, os fios parecem que demandam muito dinheiro né. Agora você pode estar pensando. Bom Matheus, eu mal tenho dinheiro pra comprar uma coxinha na minha escola. Quem dirá ser dono de um shopping? Mas agora eu vou falar algo que você não tá preparado pra escutar. Você consegue ser dono de vários imóveis. Ou seja, comprar uma cota de um FII com menos de R$10 no mercado financeiro. Ou seja, economizando o valor de um McTicken, você já consegue ser dono de vários imóveis. E esse é um investimento bem bacana porque você consegue receber aluguéis mensais, mesmo investindo um pouco. Agora o terceiro investimento é um pouco mais arriscado. Porém também tem retornos maiores. Que no caso são as ações. Muito provavelmente se você nunca estudou sobre o mundo dos investimentos, o único que você conhece até agora são as ações. Porque você já ouviu falar esse nome, seja na novela, seja em algum youtuber famoso falando, ou até mesmo no Jornal Nacional. As ações são basicamente pedaços de empresas que são negociados em bolsa. Imagina por exemplo o Itaú, maior banco da América Latina que é uma empresa brasileira. Ele apesar de ser um banco também precisa de dinheiro pra expandir seus negócios. Seja pra construir novas agências bancárias, investir em segurança digital, investir em novas tecnologias pro seu cliente, enfim. Ele precisa de dinheiro pra expandir os seus negócios e enfrentar novos horizontes. Então pra conseguir esse dinheiro, eles colocam parte da empresa em bolsa. Pra nós, pessoas como eu e você, conseguimos nos tornar sócios do Itaú, por exemplo. E com isso, eles conseguem o dinheiro que eles precisam. Essas ações podem custar menos de 2 reais. Isso mesmo. As ações, por exemplo, da Oi custam 1,80. Pra se tornar sócio do Itaú e da Havaianas, por exemplo, você precisa de pouco mais de 10 reais. Então o investimento em ações pode ser uma boa escolha pra você, menor de idade. O quarto investimento é o que mais me trouxe retorno dos 4 até agora. E não, eu não tô falando sobre criptomoedas, bitcoin, nem nada do tipo. Eu tô falando em você investir no seu próprio negócio. Seja digitalmente ou fisicamente. Você pode estar pensando que isso é muito difícil e que você, por ser menor de idade, não vai conseguir. Mas realmente, é difícil. Mas não é impossível. E você que é menor de idade tem todo o direito de empreender no seu próprio nome. Eu tenho amigos menores de idade que tem empresas que valem milhões. Inclusive, alguns são mais novos do que eu. O grande ponto aqui é que pra você ter sucesso nos negócios, você conseguir se transformar em algo rentável, que te dê dinheiro, não é igual nos outros investimentos, onde você só colocava o seu dinheiro e esperava ver o retorno. Aqui, pra ter sucesso, você precisa trabalhar e muito. E aqui nesse caso, existem milhares de formas diferentes de você investir seu dinheiro. Seja comprando uma camiseta pra revender ela depois. Seja você comprando um celular ou um notebook pra você conseguir investir no seu negócio digitalmente ou seja lá como for. O grande ponto aqui, a grande base desse investimento é você estar solucionando a dor de alguém. Se você está vendendo alguma camiseta, você está solucionando a dor daquela pessoa que precisa de uma camiseta pra usar. Se você está vendendo um curso, você vai estar solucionando a dor daquela pessoa. Você vai estar solucionando um problema que às vezes a pessoa nem sabe que tem. Enfim, isso daqui é algo que eu poderia falar por muitas e muitas vezes. Inclusive, eu estou pensando em fazer um vídeo só sobre isso. Como ganhar dinheiro na internet empreendendo. Então, se vocês querem, deixe aí nos comentários, fechou? Agora, o último investimento é o mais importante. E também o que mais vai te trazer retornos. Na verdade, é a base de todos os outros. Eu sei que parece clichê o que eu estou falando. Mas investir em conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer. Pra você ter bons setornos nas ações, você precisa estudar muito sobre elas. Pra você ter bons setornos em FIIs, você precisa conhecê-los a fundo. Pra ficar milionário, quem sabe até bilionário, investindo no seu próprio negócio, você precisa estudar pra caracas. Tem uma frase muito boa que eu costumo dizer que é a seguinte. Esvazie seus bolsos com conhecimento, que o conhecimento encherá seus bolsos. Comprar um livro sobre empreendedorismo mindset. Investir numa mentoria sobre fundos imobiliários. Comprar um curso sobre ações. Um e-book sobre renda fixa. Enfim, qualquer investimento que seja ligado no seu crescimento próprio, vai valer muito a pena. E bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E clicar no botão da fortuna, que é esse daqui, ó. Um abraço pra vocês. Falou!